O que é o Codre? Não, vai calar eu! O que é o Codre? O que é o Codre? Eu gosto do Codre? É rosa! Ele vai falar rosa? Que bosta! O Codre é rosa! Então pai, preparado? Estou sim! Então fica preparado! Preparado pai! Sempre na calça do dentinho que eu tô pedindo Não! Não quebra o outro dedo que eu já quebrei aqui! Puta! Força! Vamos precisar daqui pra frente! Força velho! Vai gente! Vai! Vai pra frente pai! Obrigado! É o seu Opala pai! É o seu Opala pai! Da igual! Não é igual, é o seu Opala, pai, é o seu Opala, pai, é o seu Opala, é o seu Opala, vem cá pra você vir, calma, no tempo, meu carro pra isso, vem cá pra você vir, calma, vai tá forte, é, liga o carro, liga o carro, liga o carro, liga o carro, falta algumas coisinhas, viu, pai? Não, não faça as coisas, pai, tem que achar com o tempo, tem que ser com o tempo, mas entra, eu quero que você bata a porta pra você escutar o mesmo barulhinho, pai, lembra desse adesivo que eu coloquei com um pequenininho, tá aqui até hoje, bate a porta do carro, agora liga ele, pai, tá com porta adiantada, eita porra, ae! Step down, step down, step down, step down, step down, and put your hands up, and put your hands on my shoulders, mommy, listen to me, you promise you don't open your eyes? Okay, promise you don't, close your eyes, okay? I can't see nothing, okay? Hold on, hold on, now I got you, okay? Follow me backwards, follow me backwards, right, good, mommy's doing, mommy's doing the same thing, Listen, you're not gonna fall, your legs in, put your legs, you're not gonna fall, listen, you're gonna sit in the car, mom, I'm gonna sit in the car, mom, I'm gonna sit, just sit, just sit. It's okay, you're good, you're in. What am I sitting on me just to think it is cách of you? Wait, wait, wait. You're gonna put one hand over here, one hand over there. Wait, one, two, three. Por favor! Me dá. Papo, olha o carro de ruído. Olha o carro de ruído. Não! Não se esqueça de ver. Você sempre quer, oh meu Deus, 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 papá, papá, aspeta. Pai, espera que guarda a máquina, Pai. Oh, meu Deus! Start it up! Start it up! Mia, watch out! This is priceless. Pai, push the rep on you, Pai. Pai, push the rep on you, Pai. Pai, push the rep on you, Pai. Put it on you. You gotta hold it down. Oh! 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 Give me a kiss, Pai. Give me a kiss! Pai, give him a kiss! Pai. Tchileya ferrari ora, Pai. Pai, let him see you, Pai. You caught, Pai! Não, não, não. Olha o seu carro! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 O que você estava dizendo que ia ia ser? Quem derrubou ele aqui? O TJ? Eu diria que é isso. Vamos lá, mãe! Oh, grata! Não vai começar! Vamos lá! Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... ... . . . . . . . . . Eu vou fazer a test drive-in. Eu não acredito. Isso tem que ser um jogo. Você tem que comprar um pedagógrafo? Você tem que comprar um pedagógrafo para mim 10 anos. A�! O que é isso? Esse é eu! Não! Não, não, não! Não! Isso, isso.... Isso! Isso é minha! Olá! 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 Oh meu Deus! Oh meu Deus! E você tem a vontade! Você tem a vontade, você tem a vontade! Você tem a vontade! Não! Esta é a vontade! Não! Oh meu Deus! Oh meu Deus! É tudo bem? É tudo bem. Eu vou conseguir cá. Isso é tudo! Fala, não! Eu não tenho certeza! Isso é... Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I can't afford it! Go take a seat! Oh my God! No! No way! Oh my God! 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 Oh my goodness! I thanked him for a new car! Oh my God! Oh my God! You look good ma! You look good! You look good! It's yours! It's mine! Push the side honey! How is this my car? Oh my God! 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 Guys no! I don't understand what's happening right now! He was hungry! What's this my car? Oh my God! Oh my God! Oh my God! It's my car! So it's my car! It's my car! Oh my God!